Olá meus amigos, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje galera, nós vamos buscar uma amiga que eu amo, que é a minha Alice. Eu estou aqui na casa de Daniel, é a casa linda, dentro de um belo jardim de quintal, olha o tamanho desse jardim que vocês estão vendo e eu vou buscar minha amiga que eu amo tanto e o nome dela é, vocês vão saber de tudo agora cara, então vamos lá, vamos lá, nós vamos buscar a Alice, vamos para o vídeo. Eu gosto de brincar, eu gosto de sorrir, eu gosto de se divertir com as crianças Oi, tudo bem com você? Gente, encontramos minha Alice, minha lição e nós vamos subir lá para aquele mundo, velho, onde a Rose está lá, pode deixar que depois eu levo ela para casa eu vou levar ela para casa, gente, e lá nós vamos fazer um vídeo quando eu levar ela para casa Alice está aqui com o celular escondendo, gente, mostra aí para a galera, olha gente, que capa bonita está muito feliz por me encontrar? De verdade? Então galera, vamos subir lá para cima, pode subir na Alice galera, elas vão subir lá para casa onde eu estou e será uma honra, nós vamos estar brincando e vai ter um bocado de vídeo aí e eu vou mandar ela jogar no PKXD aí para vocês verem e vamos ter um jogo de PKX arrumando a casa do Flavinho Então se vocês gostarem desse vídeo, bora para o vídeo que tem muita coisa aí Mas se inscreva mesmo nesse canal, deixa o seu sininho ativado e comenta porque é só nós nesse canal do Flavinho Infantil que diz E então galera, estamos descendo aqui Olha o jardim Nós estamos indo buscar a Alice Estamos descendo aqui nesse momento E acho que eu já encontrei ela Gente, ela está ali descendo Olha lá ela Ali 11 Aí ela, gente 11, minha linda, manda um beijo Oh Deus Olha lá, gente Minha amiguinha está lá embaixo Espera aí, fica aí Ali, gente Minha amiga está ali Dá oi, gente Dá oi, gente Levanta a mão Passa ligeiro Corre Quer ver o carro ligeiro Fala Alice Calma aí Fala Alice Dena Corre Gente, elas não merecem nada Eu não quero ver você não Vai embora Vai embora Flavinho Eles não falam Eu não quero saber de você também não Flavinho Eu não quero saber de você Livi, você também vai embora Flavinho Bora subir naquela pedra Não, eu não vou subir na pedra não Que eu não sou predado Vambora, gente Vambora Então meus amigos, agora nós vamos ver a reação da Samara que me disseram que essa menina Que Samara gosta muito de você, se é verdade Vem cá, qual foi o primeiro dia que tu ficou emocionada quando Samara te viu Ela ficou calma, ela brincou, ela se soltou bastante Fala aí pra gente Ela se soltou mais do que comigo? Então vamos ver a reação, se isso é real mesmo Se isso é de verdade, nós vamos ver a reação agora De Alice De Alice, vai, vai como se fosse que tu está chegando na segunda vez Gente, vamos ver a reação agora da Alice com Samara Gente, essa foi a reação da Samara, ela ficou assim Galera, ela ficou meia pensativa, olha a cara dela Galera, gostei, foi muito bom, mas a menina ficou Ela tensa, tensa Então galera, vamos ver a reação dentro de casa com as duvas Vamos ver a reação delas agora Samara, deixa eu ver essa cena até Só um abraço 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 Aqui vamos ver o outro vídeo Dois Roles Então gente, esse foi o nosso vídeo A reação das duas Deu uma reação Veio a sem graça Mas tem para funcionar Não foi ver os seus filhos, meus queridinhos Olha a xixinha aqui Ela é tão fofa Ela é tão fofa Ela é tão fofa Essa daqui é muito engraçada Ela é tão fofa Esse também é fofo Esse bichinho aqui Ela é tão fofa Ela é tão fofa Ela é uma mãe da barriga do bichinho fofo Ela está tirando a cara dela Olha a cara Galera, todo mundo animado Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está feliz? Ah, minha mãe O que? Diga de novo Fala Repite Repite Você não está feliz? Não Ai, meu Deus Por que, minha deusinha? Gente, ela disse que não está feliz É porque ela está emocionada Por causa dessa guria aqui Olha esse porca-quátio Olha o Flavinho O que? Abre a boca A misericórdia Que tamanho de boca Que isso? Flavinho Olha de cá Olha o Flavinho Flavinho salvador Outro não fica quieto Você me chamou de quem? Flavinho Flavinho? O de cá também me chamou de É todo mundo chamando furadinho E você disse o que? Flavinho O que? Flavinho Galera, esse foi o nosso vídeo Espero que vocês gostaram É só uma diversão Espera aí Não me dê um minuto não 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 Então gente, tchau pra vocês E até o próximo vídeo Não vai embora, por favor Flavinho Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galera Até o próximo vídeo O que que é isso? 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 Então meus amigos Agora nós vamos ver a reação Da Samara Que me disseram Que essa menina aqui Samara gosta muito de você Isso é verdade? Vem cá Qual foi o primeiro dia Que tu ficou emocionada Quando Samara te viu Ela ficou como? Ela brincou? Ela se soltou bastante? Fala aí pra gente Ela se soltou Mais do que comigo? Então vamos ver a reação Se isso é real Se isso é de verdade Nós vamos ver a reação Agora De Alice Vai vai como se fosse Que tu tá chegando Até a primeira vez Viu gente? Gente vamos ver a reação Agora Da Alice E o Samara Será que é agora? Sandrinha? Oi Deixa eu lembrar Proveio infantil Kiddy 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 Proveio infantil Kiddy 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 Proveio infantil Kiddy 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 Gente Essa foi a reação Da Samara Ela ficou Ai meu Deus Ela ficou assim Ali como é Galera Ela ficou Meia pensativa Olha a cara dela Galera gostei Foi muito bom Mas a menina ficou Ela Tensa Tensa Então galera Vamos ver a reação Dentro de casa Com as duas Vamos ver qual a reação Delas agora Samara Deixa eu ver Essa cena Dessa as duas Só Vamos ver a reação Vamos nessa Então gente Foi nosso vídeo A reação das duas Deu uma reação Veio a sem graça Mas veio pra funcionar Não foi meus Tens Minhas queridinhas Ela é tão fofa Ela é tão fofa Ela é tão fofa Essa daqui é muito engraçada Olha que isso É muito engraçada Esse também é fofo Esse bichinho aqui É tão fofo Da mãe da barriga Do bichinho fofo Ela tá tirando A cara dela A cara Galera Todo mundo animado Quem tá feliz? 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 O que? Diga de novo Repite 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 Você não tá feliz? Não Não Ai meu Deus Por que minha deusinha? Gente Ela disse que não tá feliz É porque ela tá emocionada Por causa dessa guria aqui Olha esse porta-guarde Olha Flavinho O que? Abrir a boca Misericórdia Que tamanho de boca? Que isso? Flavinho Olha de cara Olha o Flavinho 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 O de cá também chamou de... É todo mundo chamando furadinho E você disse o que? Flavinho O que? Flavinho 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 Nossa! O que é isso? O que é isso? Ai, que louca! Tu viu? Tu viu? Tu viu? Galera, foi muito bom estar com vocês e até o próximo... Ai, até o próximo vídeo! Vem aí! Flavinha e Totinho Kids! Flavinha e Totinho Kids!